10 animais mais incríveis do mundo transparente No mundo animal, podemos encontrar coisas surpreendentes, estranhezas da natureza, que ainda não chegaram a explicar. Animais estranhos, que apresentamos a seguir, todos compartilham a mesma característica. São transparentes, total ou parcialmente, o que os ajuda a sobreviver em meios diferentes em que vivem. Número 10. Camarão Fantasma A, também conhecida como camarão cristal, qualidade camarão fantasma é a sua mais proeminente transparência a seus corpos. Estão nos oceanos profundos e nascentes, este camarão é nativo a javai, é uma espécie suave e delicados. Se os camarões vivem em um ambiente agradável ou livre de predadores, pode reproduzir rapidamente. Número 9. Catfish vidro É um peixe transparente, cerca de 15 centímetros, que vivem no sudeste da Ásia, vivem em planícies de inundação e planícies grandes rios de água barrenta. Seu método de defesa é a camuflagem, uma vez que seu corpo é praticamente transparente, o que torna despercebido por predadores. Como muitos outros bagres, tem uma barbatana anal muito longo, de trás de sua cabeça, e se encontra com Tylead. Ele é muito sociável e pacífico, gosta de viver em pequenos bancos e aquários, se alimenta de pequenas presas ao vivo e alimentos leofilizados. Número 8. Lesma transparente Este molusco gastrópode particular, endêmica de Puerto Rico, parece ser no meio do caminho evolutivo entre caracóis e lesmas. Sua casca é reduzida e é pouco visível sob um verde limão pele translúcida. Habita as florestas úmidas da Serra de Puerto Riquena ponto como centro de todas as lesmas, o Flavolineata gaiotis, é um animal noturno. Sua atividade, reprodução e crescimento varia de acordo com a estação, dependendo das condições meteorológicas. Número 7. O sapo transparente Sapos transparentes são nativos das florestas da América, distribuídas do sul do México ao Panamá, e através dos Andes da Venezuela à Bolívia. Eles são pequenos, medindo 2 centímetros a mais ao vivo nos ramos e folhas de certas árvores, e se alimentam de pequenos insetos. Tem uma região ventral translúcida, é possível ver todos os seus órgãos internos claramente. Este animal singular está em perigo por causa do efeito estufa afeta diretamente anfíbios. A maioria das rãs de vidro são noturnos, recolhendo muita da sua comida depois do sol. Número 6. Borboleta transparente Nós estamos falando sobre a borboleta fascinante Greta Otto, asas transparentes popularmente conhecido como borboleta cristal. O tecido entre as veias de suas asas, que se parece com vidro, torna-se uma das borboletas mais particulares nosso planeta. Borboletas transparentes estão na América do México ao Panamá, à beira de suas asas é de cor marrom escuro, às vezes tingido de cor corpo vermelho ou laranja e escuro. Asas transparentes, que atingem 6 centímetros de envergadura, servem para misturar em qualquer paisagem com eficácia. Número 5. O peixe zebra transparente Eles são alongados, fusiformes, peixe como uma única barbatana dorsal, boca virada para cima e um par de queixo fino, eles são difíceis de ver. De morfismo sexual, tanto em tamanho e cor, as fêmeas são geralmente maiores que os machos e eles têm um fundo de cor prata. O macho, no entanto, torna-se tons mais dourados. O peixe zebra transparente é um peixe criado artificialmente. Cientistas desenvolveram este peixe em 2008 com o propósito de estudar determinadas doenças humanas. Número 4. Pepino do mar transparente Uma estranha criatura, que se arrasta ao longo do fundo do mar com seus tentáculos, enquanto absorve sedimentos ricos em nutrientes. Para não desfrutar de um tentáculos mais longos, pepinos do mar mover-se lentamente, a cerca de 2 centímetros minuto. Anfipo de transparente, também conhecido como trônima, este animal é nos mares do Atlântico Norte. Parece ótimo e único devido a sua apelação bonita, mas na verdade é extremamente perigoso. Número 3. Salpes transparentes Os salpes são pequenos organismos, em forma de barril, corpo transparente encontrada em quase todos os mares. Se move através de contração, o bombeamento de água através do seu corpo gelatinoso. Se alimentam de fitoplâncton que filtram água. Eles são comuns em equatorial, mares frios e temperados, onde podem ser vistas na superfície, tanto sozinho e longa acorrentada colônias. Essas cadeias salpes, são capazes de sincronizar, suas contrações musculares para se deslocar entre as correntes. Eles se comunicam entre-se através de sinais elétricos, mas o vínculo que usam é frágil, mar golpe e cadeia eventualmente, dividir. Número 2. A aranha de salto transparente Esta aranha transparente e é chamada de Amicine vem do Equador, e é caracterizada pela sua cabeça transparente e quatro olhos. Seus grandes olhos em forma de tubos de cones, que se estendem em sua cabeça, você pode ver como cones, entrar e como a aranha, vê de uma direção para outra. As aranhas de salto tem na sua constituição visuais basicamente dois pequenos telescópios, combinado com os olhos menor e tem uma visão de quase 360 graus lado. Esta aranha de salto transparente, quase tanto como um grilo, e tem uma vista de tirar o fôlego, que não permite a captura. Número 1. Vidro Lula Skuidvidro ou vidro tem órgãos de luz sobre seus olhos e possui a capacidade de rolar em uma bola, como um edgeogo aquático. O tamanho aproximado é de 200 milímetros, as fêmeas são ligeiramente maiores que os machos, tem oito tentáculos curtos e um par ligeiramente mais longo. O único órgão interno visível é a glândula digestiva, cada braço tem duas fileiras de bentosas, também chamado gancho. Ela está presente nos oceanos do hemisfério sul e é capaz de viver tanto nos oceanos e o mar, com diferentes temperaturas da água.